Jô Soares nos deixou um vídeo com uma linda mensagem antes da sua partida. José Eugênio Soares nasceu no Rio de Janeiro e desde criança quis ser diplomata, seguindo os passos de seu bisavô que também foi governador do Espírito Santo. Jô Soares falava cinco idiomas em diferentes níveis de fluência. Estudou na Suíça ainda adolescente, onde se interessou pelo teatro. Ao retornar ao Brasil depois que o negócio de seus pais faliu, ele começou a fazer aulas de teatro. Religioso Fez uma capelinha dentro de seu apartamento em São Paulo em homenagem a Santa Rita de Cássia que era devoto. Carreira Alcançou raros feitos em mais de 60 anos de carreira. Profissões com maestria Ator de teatro, fez cinema e televisão, além de dramaturgo, comediante e autor, músico, humorista, romancista, produtor de teatro, artista de belas artes, roteirista, jornalista, pintor, dramaturgo. Cabeleireiro Personagens marcantes Foram muitos, Bo Francineide, Gardelo, Irmão Carmelo, Norminha, Capitão Gay etc. Os bordões que caíram na boca do povo foram, tem pai que é cego, cala a boca, batista, muy amigo. Jô Soares iniciou sua carreira em 1954 como ator na comédia musical brasileira, O Rei do Movimento. Depois disso, fez os filmes Das Pernas para o Ar, Pé na Tábua e Sputnik Man, ele apareceu na estreia da Record na TV e, em, A Família Trapo, 1967, interpretou o caseiro Gordon. A carreira televisiva de Jô começou na TV Rio em 1958, escrevendo e atuando em programas de comédia para a emissora. Em 1970, começou a trabalhar na Rede Globo. Jô Soares mudou-se para o SBT, em 1988, como apresentador de Jô Soares no 1130, que foi ao ar até 1999. Em 2000, levou o formato de seu programa de volta à Rede Globo, onde passou a se chamar Programa do Jô, que funcionou até 2016. Na televisão, protagonizou comédias como Viva o Gordo e Veja o Gordo que ainda enchem o imaginário nacional. Após o sucesso humorístico, decidiu mudar de carreira e trazer o formato talk show, até então americanizado, para este país. Jô Soares 11 e meia fez tanto sucesso que abriu caminho para que outros programas fossem transmitidos até hoje. Família Jô Soares foi casado três vezes. Sua última esposa, a designer gráfica Flávia Junqueira Pedras Jô Soares, se separou dele em 1998. De 1980 a 1983, a atriz Silvia Bandeira, 12 anos mais nova, foi sua esposa. Sua primeira esposa, a atriz Teresa Austregésilo, com quem tem um filho, Rafael Soares. Livro Seu primeiro romance O Xangô de Baker Street foi publicado em 1995 e traduzido em vários idiomas. Foi transformado em filme em 2001. Música. Ele lançou vários CDs de jazz. A grande contribuição que eu dei para a área de entrevistas é o seguinte, tratar todo mundo de você. que se você começa a separar senhor e você, porque no Brasil essa separação não é feita por respeito. Ela é feita para criar uma diferença social. Então você chama o ministro de senhor e o motorista dele de você. Tem razão. Então você está criando uma separação ali social. Bom, nos Estados Unidos não tem esse problema porque é you, you, para todo mundo. Na França é a mesma coisa. Na França você chama o teu motorista de vu e a tua mulher de vu também, eu não sei quando está no auge de uma intimidade sexual. Se você está numa festa com ela, ela é vu, mesmo na tua casa você chama ela de vu. No Brasil não, há uma separação. Deixe seu like, para que esse vídeo chegue a mais pessoas, se inscreva no canal, para que possamos criar novos conteúdos tão importantes como esse para vocês, compartilhe e comentem. Se você gosta de conteúdos que agreguem valor deixe seu like. Ele também produziu muitas peças, incluindo uma versão recente de Ricardo III. Dos humoristas e estrelas de televisão mais notáveis do Brasil, nos deixou na manhã desta sexta-feira em São Paulo. Ele tinha 84 anos. Jô Soares estava internado desde 28 de julho por pneumonia, segundo o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Não forneceu a causa de sua morte na nota publicada em seu site. Jô era um grande amigo, inteligente, perspicaz, bem-humorado e adorava uma boa conversa, escreveu a lenda do futebol Pelé no Twitter. Acordo muito triste com a notícia de que esta grande estrela nos deixou. Antes de morrer, Jô nos deixou uma mensagem linda. Descanse em paz, Jô. Não chorem à beira do meu túmulo. Eu não estou lá. Estou no soprar dos ventos, nas tempestades de verão e nos chuviscos suaves da primavela. Eu sou a pressa inquieta dos ruídos da cidade e o silêncio das madrugadas. Não chorem à beira do meu túmulo. Eu não estou lá. Estou no brilho das estrelas perfurando a noite e no cantar alegre dos pássaros. Não. Não chorem tristes à beira do meu túmulo. Eu não estou lá. Eu não morri. Eu sou a vida incessante e livre que corre nas águas do rio.